Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor E sejam muito bem vindos galera a mais um vídeo do canal Então já deixa o seu gostei galera E gente, se inscreva no canal que é muito importante E gente, logo isso já ativa as notificações que é muito importante E deixa o seu like nesse vídeo, eu vou tentar bater nesse vídeo 10, não 10 não, 6 likes, então eu conto com vocês Porque galera, hoje eu estou aqui para trazer um vídeo, beleza? Que cara, é que eu estava querendo fazer um pouco, né? Eu queria conversar com vocês Uma coisa que eu já estou falando há mais de uma semana, né? Mais de menos E então, vamos começar Galera, não sei se vocês sabem, mas eu tinha feito um vídeo, beleza? Que no caso, você escolheria se vocês queriam série ou não, né? E muita gente colocou sim, sim Então galera, eu vou estar falando para vocês Por que eu não trouxe série ainda, beleza? Galera, eu não trouxe a série ainda Porque galera, eu ainda estou... Eu não trouxe a série, não é desculpa, tá? Não é, eu estou brincando mesmo Eu não trouxe ainda, galera Porque eu não baixei nenhum jogo ainda Tipo, que dá para mim fazer a série Eu estava pensando muito, galera Em baixar Motovlog Brasil Para quem não sai Motovlog É um jogo que, tipo É, mano, que dá para você fazer uma série Entre aspas Eu fazia muito série, né? Mas, mano, então Eu não ensino também para mais fazer série, tá ligado? Porque é um negócio, galera Que eu me esquecia muito Eu fiz há, o quê? Há um... Quatro meses Cinco meses atrás Então, tipo assim Faz muito tempo que eu não faço série Então, galera Eu não sei Que dia que eu vou estar saindo série Então, se alguém ficar falando É, Vitor, que dia que vai sair a série? Eu ainda não sei Que dia que vai sair a série, beleza? Eu ainda tenho que me programar ainda Para mim trazer a série Para mim trazer a série para vocês, galera Então, se alguma coisa ficar ali Vitor, traz série Vitor, cadê a série? Cadê a série? galera eu não porque eu não ainda não consegui né abaixou não mas eu creio que eu vou abaixar Beleza então vou fazer o seguinte galera vou fazer esse exercício por aqui não deixa o vídeo só rapidinho mesmo então se você quiser deixa o like se inscreve no canal se inscreve no canal se inscreve no canal ativa as notificações e tem que ligar todos os dias aqui no canal beleza que tem um dia que eu venho de novo aqui no canal beleza se não sair um dia ou no outro site então é só isso aí que eu tô fazendo o vídeo e galera hoje aí não se esquece de falar me segue no Instagram mesmo Instagram é Victor Gabriel e isso não tem beleza não segue no Instagram que lá galera eu tô postando algumas fotos Beleza então é isso aí é isso aí conta com a diversão e tchau E aí